Galera, é o seguinte, todo mundo sabe aí que Disney Plus acabou de ser lançado no Brasil E já está aí há um tempo no universo e a gente não podia acessá-lo É basicamente ter aquele, aquela, sei lá, um milhão de reais na tua frente e você não pode pôr a mão nele E não pode gastar, você só pode ficar olhando Agora você pode, agora você pode, agora você pode VINGADORES! Avante! E no Disney Plus, não só tem todos os filmes do universo da Marvel lá, exceto pro Homem-Aranha 1 e 2 Tem vários filmes pra você assistir da Marvel, quase todos basicamente E o mais interessante que a Disney Plus pode proporcionar pra gente é o seguinte Não só tem todos os filmes em 4K, tudo mais Não, não, não é só isso Tem tudo o que tem nos Blu-rays Até mais, até coisas que nem tinham nos Blu-rays Como isso no caso são cenas épicas de Homem de Ferro 1 Que foram deletadas, que nunca saíram na internet Porque é o seguinte, quando a gente fazia vídeos aqui de cenas deletadas dos filmes A gente mostrava o que acabava saindo no YouTube Pessoas que compravam um Blu-ray, gravavam, botavam no YouTube E não tomavam strike pela Disney, pela Marvel Sim, era dessa forma que a gente fazia Aqui agora não, agora tem o Disney Plus e a gente pode ver tudo Tudinho, tudinho, tudinho E é pra isso que esse vídeo serve aqui Pra você ver comigo essas cenas deletadas épicas de Homem de Ferro 1 Que olha, algumas mudariam o filme completamente Outras não mudariam nada mesmo Então deixa o seu like, se inscreve no canal Assista o nosso casal Nerdland, nosso outro canal topíssimo Que falamos de várias outras coisas lá também E eu tô por lá E a Dani tá por lá Minha vez No começo do filme de Homem de Ferro 1 A gente sabe que o Tony Stark foi sequestrado pelos Dez Anéis Lá no meio do deserto Só que aí, lá a gente consegue ver uma cena Uma versão estendida Com cenas novas Desse sequestro do Tony Stark Que a gente nunca tinha visto antes Nem mesmo na internet, cara Então dá uma olhadinha aí Porque ia acrescentar coisas novas Só que eu acho que Tanto faz, tanto fez Não fez tanta diferença assim E eu acho que fez sentido tirar do filme Pra não ficar tão cansativo Vou deixar claro que se a cena não aparecer nesse vídeo Porque a Marvel tirou e a gente teve que tirar do vídeo Exatamente Não brinquem com a gente A culpa é da Marvel A culpa não é nossa Que a gente não pode mostrar tudo aqui Porque senão é Strike Deleta o canal A gente perde tudo Eu vou ter que morar embaixo da ponte E aí tem esses problemas Ok? Se não conseguiu ver aqui inteira no canal Sugiro você ir lá no Disney Plus Acesso de Unice Plus do seu amigo lá E veja as cenas deletadas Que a gente tá falando aqui também Pra dar aquele cumprimento, né? A próxima cena que a gente precisa falar aqui É a cena de quando o Tony Stark tá lá no cassino Jogando lá dinheiro fora Basicamente é isso Ele tá lá apostando Chega o Road lá Pra falar que ele não devia estar lá Que ele ganhou o prêmio E simplesmente caga pro prêmio É Tem uma outra versão nessa cena Que você pode conferir nesse exato momento Que olha Essa eu acho que seria legal mudar Essa seria legal mudar Agora vamos pra uma das cenas mais épicas Que simplesmente é o seguinte Se a Marvel colocasse essa cena excluída aí E olha Ia botar o Homem de Ferro em outro nível de filme Que talvez não fosse bem visto pela Disney Todo mundo sabe que quando o Homem de Ferro foi lançado Não foi um filme tão Flaming of Flames ali assim Eles podiam fazer qualquer coisa com um filme E essa é uma pegada mais adulta Tanto é que A desculpa pro Homem de Ferro ir pra Dubai E enfrentar os terroristas como Homem de Ferro Foi dar uma festa na sua casa em Dubai E nessa festa Ele simplesmente acaba indo pro quarto Com três mulheres E mais várias outras assim Simplesmente chega um cara E oferece as mulheres pro Tony Stark Como se fossem mercadorias Olha o problema dessa cena Por isso que foi deletada Coitada da Pepper que tá ali do lado Por isso que foi deletada Ainda bem que foi deletada E é Ele vai lá Com várias mulheres pro quarto Problema Problemão Agora também temos uma cena Expluída aí Do Obadiah Steno Falando com os cientistas De que é o seguinte Falando que pra criar ali né O Monge de Ferro A sua outra armadura do Tony Stark Pra falar que meio que era um motivo mais nobre Que não era pra fabricar armas Entendeu Era meio que pra proteger os Estados Unidos E tudo mais Uma desculpinha ali Pra convencer a galera Pra fazer o negócio Só que é o seguinte A próxima cena Que a gente vai falar aqui É uma cena excluída Onde simplesmente é a Pepper Abrindo esse quarto Do Tony Stark Pela manhã E o Tony Stark ali Com a armadura Do Homem de Ferro E aí que ela descobre Que o Tony Stark É o Homem de Ferro Agora a outra cena aqui É uma cena excluída Onde é meio que no começo do filme Onde o general dos Estados Unidos Fala pro Rod Parar de procurar o Tony Stark No meio do deserto Já mostrando ali A arte-mãe do Badaia Stan Em querer convencer A, né Pra todo mundo deixar O Tony Stark morrer Porque por mais que ele conseguiu Sair lá da galera Ele tava no deserto E poderia acabar morrendo ali No deserto Sem ninguém saber E ele controlar a empresa E ele controlar a empresa Ou seja Ainda bem que o Rod Que é um grande amigo Do Tony Stark Não desistiu de fazer isso E já que a gente tá falando aqui Do Rod Cara É, exatamente Tem uma cena No final do filme Quando o Tony Stark Tá lutando contra o Badaia Stan Lá no finalzinho de noite No meio da rua O Rod Acaba surgindo ali No meio da luta De uma forma inusitada Que ninguém previa ali E tipo assim Mudou muito Não sei Fala você Fala você Só que uma coisa Que mudou bastante Foi a forma Que o Tony Stark O Homem de Ferro Acaba derrotando O Monge de Ferro E como o Badaia Stan Acaba morrendo Nessa outra versão Aqui nessa cena Alternativa Do final do filme O Badaia Stan Acaba cambaleando E caindo em cima Do reator E ele acaba Explodindo e morrendo É totalmente diferente É totalmente diferente Da forma que foi pro filme Onde o próprio Tony Stark Teve essa ideia Eu curti A que foi parar no filme Porque meio que revela Que o Tony Stark É inteligente Até mesmo na hora ali Da situação do Vamos ver E é Tony Stark O filme de Homem de Ferro 1 Ia ter muito mais cenas Com mulheres Muito mais Onde no seu jatinho particular Leak Road Ele acaba fazendo Todas as mulheres ali Dançando Uma baladinha particular Uma baladinha particular Com as funcionárias Da sua nave Basicamente pra ser funcionário O Tony Stark Na época Tinha que fazer o serviço Além de Outras coisas a mais Provavelmente a Disney Não ia provar Hoje em dia E por isso Que não tem mais Essas coisas Eu também fico Hoje em dia Ia dar muito problema Essas cenas Pro Homem de Ferro Ia dar muito problema E é claro Uma cena deletada Cuida do Stan Lee Ensinando O Robert Leonard Jr A atuar É Essa é boa Pra relembrar O Stan Lee Um pouco Porque olha Como vai fazer falta Esse cara Nos próximos filmes Da Marvel Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Deixa o seu like Assista aqui os outros Dois vídeos Veja a gente também No Casal Nerdland Tendo vídeos lá Todos os dias Quase Até o próximo vídeo E tchica 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 tch